salve galera beleza bem vindos a mais um vídeo do canal do zaz vídeo 61 de set sector e nesse vídeo nós vamos finalizar algo mega usina de 100 geradores de energia eu já fiz quase eu já fiz quase tudo porque não ia ficar muito muito maçante todo o vídeo então nessa nisso é que a gente vai conversando e vai estar plugar os últimos canos lá dentro já da usina eu já passei todas as que todos as 44 bombas d'água todas elas conectadas em cada um cada par conectada em um reservatório cada reservatório desse alimenta seis geradores de energia de energia passando por um tubo cada um são oito tubos de cada lado no total de 16 tubulações né é eu acredito que eu cheguei a um nível de 90 por 99 por cento de simetria a tudo bem alinhado bem e funcionando dessa vez tudo direitinho então aí a não tá ligado todos ainda a gente estamos a 11 mil de energia e vamos lá né vocês que a gente vai vendo o nosso não ficou eu eu gostei muito o alinhamento ficou quase perfeito tem um ou outro detalhe que só eu sei que tá desalinhado mas não vai fazer diferença alguma este 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 aqui que é o último ainda não estão conectados lá que a gente vai ligar agora por isso que mas já estão funcionando já tá ligado cada bomba tem um ou uma uma bomba d'água tem um overclock que daí fica ela gera 180 da água mais 120 da outra da 300 minha mais olha só ficou e aquilo galera vamos eu vou ser bem sincero né eu não estava respeitando o limite dos geradores a gente vai puxar esse cana aqui o limite de 6 é por gerado por gerador e eu não respeitei isso acabei negligenciando e eu acho que eu já vou puxar os todos os tubos porque daí eu não tenho que ficar voltando né vai lá eu só pulo tudo junto que que eu tava fazendo de errado né o próprio o no faixo tinha falado em uma postagem em mim é que isso não ia dar foi na primeira vez lá que eu fiz os 50 geradores e e não ia funcionar não ia ficar sem por cento é porque eu não tava dividindo corretamente a funcionaria por um momento por cento lógico mas depois não funcionaria mais porque eu não estava a hora que chegasse 80 90 por cento ia perder eficiência que foi realmente o que aconteceu e na primeira vez que bateu 90 por cento caiu tudo metade mais a metade dos geradores dos 50 que tinha eles tinham meado não 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 segurou oi e e foi uma luta que semanas tentando arrumar e eu não sei porque cara não era não é difícil não é difícil é mas eu não não fazia o que tinha que ser feito que é o que é um cano da um cano são seis geradores de energia sem overclock e se você overclock você provavelmente precisa e é aumentar ou diminuir a quantidade de geradores por por cano né que não adianta aumentar o fluxo da água porque o cano não passa mais de 300 e então a sua conta ela precisa ser mais exata possível né eu vou pegar ali eu vou ali pegar cobre aí a hora que eu voltar eu continuo um vídeo cobre né e voltando e eu não tinha muita noção porque eu achava talvez eu quisesse uma mecânica que ainda não existe no jogo que é a mecânica da pressão d'água não existe a pressão e ela simplesmente a quantidade de água dentro do clã né a coisa mais simples é porque se existisse a pressão d'água aí ficaria muito com talvez muito complexo para 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 tá fazendo nessa essa essa modificação enfim não existe desculpa eu fiz um eu fiz eu cometi esse erro achei que dava prova eu tentei segurar inicialmente oito geradores d'água com para 50 geradores a carvão obviamente era impossível era uma conta simples e eu não fiz essa conta eu ignorei achei que por algum motivo alguma loucura na minha cabeça isso daria certo e obviamente não deu então eu sofri à toa se eu tivesse escutado a galera que já manjava que veio falar no face e tal eu não teria preciso passar por tudo que eu passei com energia né para conseguir ter eficiência na base porque como eles me disser disser disseram várias vezes é conta simples conta básica não dá para ficar errando um negócio desse mas eu tava tem mando né e eu errei desculpa acabei eu com eu assumo que eu errei e agora estou aqui fiz um quase uma penitência né fazer esses tudo isso aqui sem geradores cara é muita coisa vocês não tem ideia do quanto material tempo tá levando hoje 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 ó tô gravando esse vídeo aqui hoje é terça hoje é segunda-feira não é hoje é terça-feira dia 18 do 8 e esse projeto ele começou começou no sábado e começou no sábado que era quinta sexto domingo no dia 15 fazem três dias que eu tô nesse projeto jogando uma média de umas quase 10 horas por dia no domingo no domingo foi dia 16 foi uma live de nove horas para montar toda a estrutura externa sem as bom sem uma bomba d'água só foi as estruturas bom então quer dizer é um trampo massivo foda mas assim se você tem uma fábrica grande e esse é um sistema de energia infinito dele que tá aqui eu não vou ficar sem a energia lógico né eu tenho que respeitar também a quantidade que de energia que eu gero para as fábricas que eu vou montando e é sempre bom sempre tá reforçando isso encontrar novos pontos de como posso dizer de energia né energia combustível tentar tornar ela viável né energia combustível ela tem um problema muito grande que a geração de resíduo é principalmente para a gente vai fazer ela de combustível de resíduo pesado de petróleo e é complicado mas é de carvão ela é de boa você dá para fazer em vários pontos do mapa inclusive fazer estações menores com 10 geradores over colocar eles para ele gerarem mais entendeu eu não vou ver colocar aqui porque a conta tá sendo feita com com 10 geradores com sim pra pra não overclock aí eu sei que eu sei que eu sei que é possível segurar do jeito que tá aqui mesmo se eu chegar 90 95 por cento de energia não 95 acho que já cai é chegando no ponto já que eu quero aqui vai ligar as últimas últimos geradores vai ligar os geradores e lá na frente lá na frente lugar aqui e aqui vamos conectar aquele já provavelmente a água já chegou ali então já vai ligando giradores a gente só vai jogando os divisores e isso aqui que no quem viu a live domingo desse projeto aqui eu ainda tinha eu já tinha colocado errado as bombas d'água eu não tinha feito separação elas estavam todas no cano só e não adianta você colocar pegar 7 8 9 bombas d'água no cano basicamente você tá perdendo 3 vai ficar 3 4 3 ou 4 ociosas sabe assim sem sem nada de elas não vão trabalhar nenhum momento e não adianta que não passa mais de 300 metros cúbicos d'água aí não e aqui já entrou água 11 300 ainda tá ligando o restante beleza no próximo e aí essa foi a minha eu passei um tô passei um perrengue à toa por ser teimoso e novo via galera aqui já manja e paguei um preço aí de três dias praticamente tendo que refazer uma game play que não se tivesse feito no primeiro cara o de 50 daria de boa para mim fazer mas eu fiquei com tanta raiva que eu eu fui lá e deletei mesmo esse aqui vai ligar os dois últimos o que façam sempre tudo alinhado certinho puxar o cano ali ali não vai chegar até ali ela já vai ligar vamos fazer lugar aos últimos é sempre chato lugar esse último aqui porque você fica sem um pouco sem referência de distância nessa vez mesmo que você vem aqui ó cara passa quase a sua cabeça eu tô aqui olha pra cima retinha torce para pegar e acho que só para o lugar daqui aqui e aí ó sempre funcionando ok vamos para o último finalmente nós temos um desse lado e dois desse lado os três últimos o porquê que ficou assim não faço ideia sei que é os últimos e vamos lá bom gente então a sobre canos d'água provavelmente é a mesma teoria o mesmo o mesmo jeito que funciona o que funciona para água funciona para petróleo resíduo pesado combustível é três é é não porque é o a vazão é simples você tem a vazão de 300 respeita a vazão de 300 né não respeito a vazão de 300 de 300 você vai ter um fluido perfeito o tempo todo como se você tem um total de líquido né né você tem um total de líquidos suficiente mas mesmo assim não tá dando é provavelmente problema de tubulação que nem eu tava tendo não é um é difícil não é difícil de arrumar não sei que você vai fazer que nem eu e aí acabou vamos lá fora e finalmente 100% da nossa capacidade dos 100 geradores está conectada é uma vazão quilométrica aí vou esperar amanhecer aqui pra gente dar um rolê final vou dar uma olhada no poste ali fora e ver quanto de energia total que a gente tá tendo atualmente depois dessa mega 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 construção ficou do carvalho senhoras e senhores o total de 12.144 megawatts de capacidade com com eficiência de 100% a partir de agora agora sim a eficiência é de 100% eu tenho uma capa uma produção atualmente de quatro mil novecentos cinco mil né então eu posso com três fábricas três sabe duas grandes e uma pequena e eu vou fazer uma a partir do próximo vídeo com certeza a gente já vai começar a fazer é bauxita mexer com alumínio então vai ser uma outra fábrica começar a produzir já tudo que é necessário para energia nuclear daí a gente é entra na energia nuclear e acaba totalmente a questão de necessidade de energia mas é foi isso foi foda eu quero agradecer a todo mundo que deu dica desde o começo quero pedir desculpa de eu não ter ouvido essas dicas antes né eu poderia como eu disse ter evitado muita dor de cabeça se eu só tivesse prestado mais atenção e não ter querendo fazer as coisas com teorias absurdas que eu tava imaginando isso é errado né mas tá aí nossos sem geradores finalmente estão funcionando ao seu cem por cento e para finalizar o vídeo a gente vai fazer um um beijo tour aqui e para ficar bem da hora mesmo porque foi muito trampo ficou muito bom e agradeço a todo mundo que se você deu dicas você comentou tanto no aqui no youtube no face você fez parte disso se você assistiu você deu like se inscreveu no canal você faz parte disso aqui é esse jogo incrível ele merece toda atenção que a gente pode dar para ele e com vocês os sem geradores a minha incrível zina de sem geradores a carvão que ficou foi um trabalho de quase quatro dias aí mais de 10 mais de 15 horas de construção e com esse vídeo termina com esse amanhecer aqui maravilhoso nesse tom de magenta a gente se vê no próximo vídeo valeu e falou o